Cabe você e eu sei o nome? Não, meu nome é meu nome Me enrola, você é meu nome Já tá gravando, já tá gravando Me enrola, tá gravando Tá gravando? Porra, mano Eu, primeiramente, foda Vou dar a view pra todo mundo, daqui Mas, tu, amor Manda salve Manda salve, manda salve, tia Tia, manda salve Caralho, tia Manda salve, manda salve Aê, mano Salve, não sabe? Pedro e Bicas Eu nasci Eu só nasci É uma bolacha? Renan, sai daqui de baixo Boa, aperte o botão de liga Oi Renan? Ele vai Ele vai